Bom, vamos começar agora com a demonstração da Mônica. Isso é um simples alongamento que ajuda a manter os órgãos internos alinhados. Então, Mônica, por favor, pode levantar os braços bem retos para o alto, respirar fundo e ficar 30 segundos nessa posição. Como é uma demonstração, ela não vai ficar os 30 segundos inteiros, mas já dá para você saber como é que é. Então, volta os braços para o normal, respira fundo e procura fazer isso duas vezes. Entendeu? Pode levantar novamente. Novamente, a pessoa vai ficar 30 segundos e baixar os braços. Pode baixar. E agora nós vamos partir para o próximo vídeo com um outro alongamento da série em que a pessoa faz em pé. Depois a gente vai para os que a pessoa faz deitada. E agora nós vamos partir para os que a pessoa faz deitada. E agora nós vamos partir para os que a pessoa faz deitada. E agora nós vamos partir para os que a pessoa faz deitada.